Bom dia, pessoal! Rafael do Vale na área. Estou aqui hoje nessa live para falar que estreamos a nossa nova store, a nossa nova loja de camisetas. E tem muita novidade, muita coisa boa para vocês. Então, quem estiver chegando na área aí, se puder compartilhar com os amigos essa novidade, eu vou mostrar aqui para vocês uma camiseta, como é que vai chegar na casa de vocês aí, para que vocês tenham segurança na compra e que vocês continuem usando as nossas camisetas. Nós demos uma pausa há um tempo atrás para mudar de fornecedor. Então, fizemos uma parceria bem bacana com o novo fornecedor, a Montink. E com certeza, vocês vão adorar o produto e tem muita coisa boa. Então, o produto vai chegar em uma embalagem desta forma. Eu vou abrir para vocês verem aqui o modelo. Aqui eu estou com o modelo baixista, tudo de gente boa. É uma camiseta muito bem feita. Vem bem embaladinha. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Olha que bacana. Material muito bacana, de muita qualidade. Vem com papelãozinho aqui. Vou tirar. Vem bem protegida. Olha que beleza. Olha só. É que vocês não conseguem sentir o material aqui, mas é uma malha muito confortável. E com certeza, vocês vão gostar. Estamos lançando um monte de modelo novo. Daqui a pouco eu vou colocar o endereço para vocês aqui nesta live, para vocês acessarem. Mas é muito simples. É tmbxstore.com.br Fala, Clembiel. Bem-vindo. E qual que é a grande novidade? Aqui dentro tem uma etiqueta premium, t-shirt, o tamanho. E tem aqui uma igual a um. Qual que é a grande novidade? Cada camiseta que você comprar, no toque mais baixo, você vai estar doando um prato de comida para uma ONG. Isso mesmo. É uma ONG que se chama... Vou pegar o nome dela aqui. ONG Cidade dos Meninos. Então, a gente fez uma parceria tão bacana que a cada camiseta que você comprar, a Montin, que junto com o toque mais baixo, vai doar um prato de comida para essa ONG. Olha que bacana. Então, além de você estar usando a nossa camiseta, camiseta de baixista, feita sob medida para os baixistas, você de quebra vai estar ajudando uma ONG. Então, é muito bacana a gente também fazer a nossa parte social, ajudar outras pessoas, ajudar o pessoal que precisa. Então, a cada camiseta, observe que na etiqueta aqui, tem aqui uma igual a um. Ou seja, uma camiseta que você compra, você doa um prato de comida para essa ONG. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos ajudar o próximo também. Então, é muito bacana a gente transitar aqui por esse mundo e fazer alguma coisa diferente. Melhorou bastante. Melhorou a qualidade da malha, estampas novas e também de quebra, você vai ajudar uma ONG a cada camiseta que você comprar. Olha que bacana. Então, vamos acessar, toque mais baixo, tmbxstore.com.br. E vou colocar o endereço para vocês aqui, para vocês conferirem os modelos. E também, estou colocando aqui, tmbxstore.com.br. Aí, o endereço está aí. Eu vou deixar esse vídeo gravado para vocês compartilharem com os amigos, para a gente poder também, além de adquirir as camisetas do Tóquio Mais Baixo, ajudar essa ONG tão bacana e que faz um trabalho muito legal ajudando essas crianças aí. Ok? Vou compartilhar também esse vídeo no YouTube para o pessoal de lá ficar por dentro dessa novidade. ótima quinta-feira, tamo junto. Em breve, mais novidades no Tóquio Mais Baixo. Valeu!